É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Tá. É... a gente é patrocinado pela ExitLag. Eu tentei falar igual o... Igual a animação, lembra da animação? Aham. Tá. A gente patro... não tá vindo nada, não muda. Cadê os nossos patrocinadores aqui? Você falou que tava com pouco tempo mudando... Agora tá aí, aos poucos, né? Ah, mas é isso que tava mudando? Achei que era o QR Code. Não, isso vai mudando também, porra. Cara, com o patrocinador, vai lá. Ah tá, a gente é patrocinado pela ExitLag, mano. ExitLag é o quê? É um serviço que melhora a sua rota de conexão de internet com o servidor do seu jogo. Se você joga... sei lá... Free Fire... Não, Free Fire não. Free Fire sim também. Free Fire não é jogo. Não, mas é que não... Caralho, cara. Mas é que... Free Fire é de celular, não é? Não, acho que... Mas tem? Tem? Funciona? 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 Caralho, eu quero saber mais ExitLag que a gente, cara. Então, peraí, peraí. Como funciona se... não é de celular? A ExitLag tem lá uma opção do Blue Stakes e aí você pode colocar. Ah, pelo emuladorzinho. Que você joga. Entendeu? Entendi. Mas só pelo emulador, imagina. É, nunca testei no mobile. Tá. Interessante. Então, ó, funciona Free Fire, caralho. A gente passou meses falando que não funciona. Mas não... bota... o pessoal do Free Fire não bota não porque eles falam mal do jogo, então não dá moral, né? É, não bota não, foda-se. Eu não tô nem... É, continua sem mesmo porque aí vai continuar sendo ruim. Além de corno, vocês vão sofrer com o Leste. Se são corno, eu tô pegando alguém porque o parceiro aqui tá numa carência absurda. Então, manta aí. Pô, tu falou lá que tua mina fica contigo lá na tua casa, né? Fica. Não. E agora eu tenho mina, né? Marca dela. Não, agora o que ela quiser é livre, né? No final você é corno, né? Aí tem como pegar nas pessoas. Calma, vamos pegar leve nessas porra aqui. Sim. Senão daqui a pouco vai desandar essa merda. Mas é sério, eu não sabia que a ExitLag funcionava pra... Funciona, funciona. Pro Free Fire. É bom, é bom. Eu imagino que é só o Free Fire e no Blue Stacks, porque esse não é o emulador oficial. Não, não existe o emulador oficial. Ah, não? Você joga ali no que seu coração mandar. Tem os concorrentes e o que você acha melhor. Porque cada emulador não tem uma regra, um padrão. Você vai colocar e às vezes vai ficar uma merda como vai ficar normal às vezes. Porque não é igual você jogar CS, por exemplo. Vai bugar pra cacete. Então, você vai pegar o que menos buga e vai jogar. E aí o ExitLag, lá você conecta ele e ele aplica a rota e fica bom. Tá. Tu usa qual emulador? Tu não usa o emulador? Blue Stacks eu uso. É? É o melhor? Pra mim, sim. É, como eu te falei, depende de como você joga. Porque tem gente, tem algumas pessoas exceções que jogam, fazem do mouse como se fosse um dedo jogando. Você imagina no celular você jogando, o cara faz do mouse um dedo. Só que no mouse tem a opção que você pode travar o mouse e jogar como se fosse realmente até o CS. Só que a sensibilidade, aí é outra questão pra entrar. Entendi. Mas funciona, funciona. Mas quando tu vai jogar, assim, vamos lá, tu tá, vamos dizer que tu vai participar de um campeonato. Se você pudesse escolher, se você pudesse, eu não sei se pode, provavelmente não, mas se você pudesse escolher entre jogar no emulador e jogar no celular, eu tenho preferido jogar onde? Emulador. Serão? Não, se eu pudesse escolher do início da minha carreira até hoje, eu seria mobile. É? Porque eu teria mais... Eu acho que o mobile hoje tem mais oportunidade, mas o cara que se destaca no emulador... Normalmente...